Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Hoje o vídeo vai ser um vlogzinho assim, hoje é sábado e já são 10h30, a Aruna tá dormindo ainda e eu já comecei, né? Tô desde as 8h, gente, acordada, né? Na verdade, tô desde as 7h20, 7h20 a Aruna acordou, mamou, voltou a dormir, aí eu tentei dormir mais um pouquinho, mas tava tão agoniada pra organizar as coisas aqui que não perdi o sono. E aí eu vim aqui dar uma geral aqui na sala, enquanto ela tá lá dormindo, né? Já mudei minhas coisas de lugar ali, a minha área de trabalho, depois eu vou virar a câmera e vou dar uma geral pra vocês. Então, aqui a sala tá bagunça, porque eu tô tirando as coisas do lugar, tô atacando as coisas fora. E aí, ontem à noite, eu já deixei roupa de molho, já já vou enxaguar, eu vou dar uma geral na sala primeiro, pra depois eu enxaguar a roupa. Tá tudo fechado ainda, porta, janela, tudo fechado. Eu vou abrir a janela já já, né? E já já a Aruna tá acordando também, então vamos tentar agilizar aqui, antes que ela acorde, né? Porque eu quero fazer, dar uma arrumada aqui nessa sala. Não, não, principalmente na minha área de trabalho, porque tava uma bagunça, gente. Eu já dei uma organizada nos biscoitos. Então, já vai deixando o joinha pra poder me ajudar na divulgação, no crescimento desse vídeo, tá bom? Me sigam lá no Instagram, Anapaula Bedeçando. Se inscreva aqui no canal, quem não for inscrito ainda, pra vocês poderem estar me acompanhando, tá bom? Então, gente, já dei uma geral aqui na sala. Organizei, tá vendo? Cheguei o sofá pequeno, mas pra cá. A mesinha tava aqui nesse canto. Aí eu coloquei ela pra lá, né? Sacudi o sofá. Varri só o chão, eu só fiz varrer, porque a Aruna acordou agora. Só fiz varrer e não deu pra passar um paninho. Aqui tem uma baguncinha que eu vou guardar lá na cômoda dela depois. Mas fora isso, já tá arrumado. Só falta agora arrumar a cozinha. E eu só vou quando a Aruna chegar agora, né? Porque a Aruna já acordou, eu tenho que dar atençãozinha a ela. Já são 10h55. Eu acordei 7h20. Aqui é umas coisinhas também que ela brinca, então eu deixei em cima. Ficou assim, gente. Um quantinho de trabalho. Ficou assim, ó. Todo esse jeito eu coloquei as coisas ali embaixo. Né? Deu uma organizada aqui. Essa baguncinha aí na mesa, depois vai sair. Eu vou guardar ainda. Vou dar uma organizada melhor. Mas já tá excelente, gente. O tempo hoje tá bem mais ou menos assim, sabe? Não sabe se faz sol ou se faz chuva. O céu tá bem... Como as nuvens, assim, né? O sol tá querendo abrir. Tem umas roupas de Aruna ali pra recolher. Então, quando a Aruna chega, eu vou mandar ele tirar do varal. E... Enxaguar, né? As roupas que eu coloquei de molho. Tá um tempinho bem fresquinho, gente. Então, bora lá. Então, gente. Tava aqui dando uma organizada nas coisas, né? Já tirei um monte de coisa pra jogar fora. Vou dar uma arrumada na cama. Vou dar uma ajeitada aqui na cômoda de Aruna, né? Que eu tirei umas baguncinhas aqui. Tava dobrando umas roupinhas. Tem que organizar tudo. Porque tá tudo bagunçado, fora de lugar. Tá vendo? Então, vamos arrumar isso aqui. Vamos organizar aqui tudo. O que era pra jogar fora, eu já joguei fora. Aqui, eu vou lavar esse ninho. Vou colocar de molho. Aqui, algumas roupas que eu separei. Pra poder botar de molho. Ali, achei mais algumas coisinhas, né? Achei fralda. Tem umas roupinhas ali também. Vou trocar esse mensal. E aí, botar de molho. Então, é isso, gente. Vamos dar uma geral aqui. Então, gente. Quarto já tá ok, né? Tudo organizado aqui já. Cama arrumada. Doisinho de Aruna arrumada. A cômoda também. Eu dei uma arrumadinha assim. Uma arrumadinha por cima, né, gente? Só pra não... Só pra não dizer que eu não arrumei. Eu dobrei assim as roupas e coloquei assim. Desse jeito mesmo. Aqui também dei uma arrumadinha. Aqui as fraldas. Também organizei as fraldas, né? Tá tudo aqui no jeito. Ela tá lá no quarto reclamando. Ou tá lá na sala reclamando, gente. Passei um paninho no chão. Agora é só esperar secar. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente comprou. A gente conseguiu comprar a janela. Agora a gente tem a porta. Que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. E agora temos a janela. Tá vendo? Agora só falta comprar o material, né? Cimento. Pra poder colocar. Né? O restante do material. Que agora é só... É... O material que falta e pagar alguém, né? Pra poder colocar. Pra poder instalar a porta e a janela. Tá aqui essa janela aqui. Ela é 80 por 80, gente. É um tamanho ótimo. Vai ficar o tamanho certinho da porta lá da sala. Então tá perfeito. Agora vamos lá, gente. Enchei agora as roupas, né? Quarto ok. Sai ok. Falta banheiro agora. Então, gente. Segunda-feira chegou. Tá bom? Uma ótima semana pra todos vocês. E... Ontem foi domingo. Eu não filmei nada pra vocês. A gente saiu. Né? Fomos descansar um pouco. Fomos lá na casa da minha mãe. E... Claro que a gente... Todo esquema de segurança. Minha mãe também não tá saindo pra lugar nenhum. Só mora minha mãe e meu irmão em casa. Então... Não tem pobre mãe. A gente ia lá na casa dela. E aí foi eu. Arlon, Aruna. Minha irmã. Meu sobrinho. A gente se juntou e foi lá na casa da minha mãe. E... Eu voltei de lá, gente. Da... Eu acabei não filmando lá, gente. Processo. Porque eu... Né? Conversar vai, conversar vem. Esqueci de pegar o celular. Eu fiquei desconectada. E aí... Cheguei já. Era de noite já. Já tava bem cansada. Quando a gente sai, né? Vai perdendo o costume de sair pra rua. E aí eu já cheguei cansada. A Aruna também dormiu cedo ontem, gente. A Aruna dormiu dez e pouca, não foi bem? Dez e pouca, gente. Foi. Dez e pouca. A hora que a Aruna foi dormir. E aí... Eu e a Aruna também já tava cansado também. A Aruna tinha que trabalhar hoje. E aí a gente foi junto. E aí... Vou mostrar pra vocês aqui... Umas plantinhas que eu trouxe lá da vizinha da minha mãe. Ela me deu duas plantinhas. E aí ontem à noite mesmo, né? Eu já troquei ela de vaso. Coloquei a terra que tinha aqui. E vou mostrar pra vocês. Tem uma planta aqui, gente, que eu acho que dá flor. Eu não sei. Vou mostrar pra vocês. Se vocês souberem, vocês deixem aí no comentário, tá bom? Mas eu acho que ela dá uma flor. E tem uma outra também. Que eu acho que é peperônia. Não sei. Vocês me confirmem aí também. Quem souber e quem entender, me confirmem. E a planta é essa aqui, ó, gente. A planta é essa aqui. Ela tá assim, hein? Ela tá aqui, gente, faltando um pedaço. Porque quando a gente tava esperando o Uber, meu sobrinho, ele bafou. Bafou aqui na planta e como ele tava com a mãozinha, apertou forte, né? Aí lascou um pouquinho da planta. Mas não tem nada não, né? Ela vai se curar aqui, com fé em Deus. E... Ela é assim, desse jeito. Essa daqui, gente, ela parece que tá se abrindo ainda, viu? Porque ela tá meio... Eu nem filmei, ó. Ela tá meio assim ainda, sabe? Dobradinha assim, meio que tipo enrolada. Eu acho que ela vai se abrir. Porque essas daqui... Tem duas furas maiores aqui, hein? Tá vendo? Essa aqui tá machucadinha aqui também. Eu não sei o que fazer pra resolver. Não sei se eu deixo assim mesmo. Não sei se existe alguma maneira de arrumar ela. E aqui também, ó. Tá vendo? Ela tá tipo meio que enrolada assim. Não sei. E aí eu coloquei ela num balde. Num balde que eu tinha aqui. Furadinha também. E aí vamos ver, né? Ela tá com algumas partes cortadas aqui. Que eu acho que tiraram, né? Pra fazer... Fazer muda. Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento dela aqui, né? Tomara que cresça bastante, né? Floresça, né? Se for da flor mesmo. Então quem souber aí, me diga aí. Como é o nome dessa planta aqui? Eu acho que dá flor, gente. Porque eu tô com uma leve... E me lembrava impressão que eu já vi alguma foto dessa aqui na internet. Não sei. E aí, gente. Na hora que eu tava tirando ela do vaso pra colocar nesse aqui. Porque o vaso que ela tava, tava pequeno. Então eu botei nesse daqui. Esse baldezinho aqui maior. É um balde pequeno, assim, gente. Deve ter um palmo e meio aqui, mais ou menos. E eu coloquei nela, hein? Quando eu tava tirando, eu achei duas mudinhas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Achei duas mudinhas. Tava com raiz e tudo. E é do mesmo esquema. Essa planta aqui, gente. Ali é a raiz dela, não sei. É uma bolinha, assim. É uma bola. É um formato, assim, de bolinha. Uma bolinha que tem ali. E aí, essas daqui, elas também tinham uma bolinha pequenininha. Eu deduzi que seja a raiz dela, né? Aí eu fui e coloquei aqui pra não morrer, né? Coloquei essa daqui. Essa daqui também tá faltando um pedaço aqui. Mas eu plantei mesmo assim. E essa daqui tá nova. Tá nascendo uma novinha aqui e uma aqui. E aí vamos ver se ela reage aí, né? E temos essa daqui, gente. Eu vou pra luz pra vocês verem melhor. Assim, gente, ó. Essa outra é desse jeito aqui. Ela tem uns pelinhos assim, meio peludinho, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu focar aqui, gente. Tá vendo? E eu não sei se é planta ou se é mato. Não sei. Vocês me digam aí. Aqui embaixo dela é outra cor. Tá vendo? É um rosinha. Aqui debaixo dela. Então, eu também tirei ela do vaso que ela tava e coloquei aqui. Ela tá machucadinha aqui, gente. Eu não sei se eu arranco. Eu só deixo aí. Assim, ó, gente. Embaixo é assim, ó. Tá vendo? E aí eu improvisei um vasinho pequenininho e coloquei ela aqui também. Então, vamos ver, né? Como é que ela cresce, se desenvolve aqui. E aqui é a armudinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Que ela ali tá nascendo e a daqui também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito ainda, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Tá bom? Deixa o comentário aí de vocês, né? A respeito sobre as plantinhas. Me sigam no Instagram, anapaulabdesantos. Vocês poderem acompanhar a gente por lá também. Tá bom? E é isso, gente. E é isso, gente.